Oi pessoal, aqui da gameleira, aqui ó, tem outro ali, jogou atarrafa, tá próximo de sangrar, um pau só de sangria, é bonita a paisagem aqui ó, ele solta essa água zona aqui, fica um açudezão aqui, medonha aqui embaixo, né, pra o cara pescar, né. O cara joga aquela atarrafada ali, atarrafada, arrasta 10 peixes, e tem uma mansão zona ali, não sei se tu chegou a ver, olha aí ó, aquela mansão zona, açude de gameleira pessoal, aí ó, mundão d'água aí ó, água e água e arrasta aí. Vocês aí, vocês aqui vestir aí ó. Ele pegou uma comatãzinha bem branquinha o cara. Pegou uma comatãzinha ali o cara. A meia não tinha ligado, eu acho que vai entender muito, eu tenho medo, eu acho que é o filho que vai ajudar, né, vem, 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 vem. Eita que a hora que eu estou aqui filmando, só deu dois minutos para filmar, tomar menos uns 10 minutos e não vamos embora. Coisa linda, coisa linda, coisa linda mesmo. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Veja, abaixou, quase um metro ali. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Coisa linda. Eu espero e desligarei a sua f Alecí genuinely. Venha. Se inscreva no canal.